Música Meus queridos, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre algo que eu tenho visto e acompanhado através dos e-mails e gostaria de falar de forma bem rápida, não é? Estes vídeos se propõem a serem rápidos, de 5 a 10 minutos no máximo. A questão de mendigar sentimento. Meus queridos, mendigar sentimento é o pior tipo de mendicância. Não mendiguemos amor, carinho, afeto. Jamais façamos isso. Jamais nos tornemos esses mendigos de amor. Essas pessoas que imploram para serem amadas. Essas pessoas que fazem chantagem absurdas. Do tipo, Oh, eu não vivo sem você. Oh, se você me deixar, eu vou me matar. Oh, é aquela pessoa que se lança no quarto escuro, fecha-se no quarto escuro, se joga na cama e faz-se, e se faz de vítima. Isso é a pior coisa. Você está sabotando a sua própria vida. Pense comigo. Você gostaria que uma pessoa estivesse com você por opção ou por ameaça? Ou porque ela está sendo chantageada? Ou porque ela está com dó? Você gostaria que uma pessoa estivesse ao seu lado por causa de dó? Por sentir dó e pena de você? Ou você gostaria que a pessoa estivesse ao seu lado por causa de um sentimento verdadeiro? Por causa que aquele sentimento faz com que ela opte por você a cada novo amanhecer? Percebe a diferença? Vamos imaginar o seguinte. Eu já dei esse exemplo num dos vídeos, num dos longos vídeos, mas vale a pena repetir aqui neste vídeo. Imaginemos Bill Gates. Vamos ver uma foto aqui do Bill Gates. Olha o Bill Gates. Com todo o império e o patrimônio que ele construiu. Agora, você já imaginou se você visse Bill Gates pedindo esmola num semáforo? O que você acharia se você visse um dos homens mais ricos do planeta pedindo esmola no semáforo? Talvez você dissesse, meu Deus, isso é ridículo. Como pode um homem com a fortuna dele pedir esmolas no semáforo? Ele deveria se envergonhar de fazer isso. Quando a gente implora amor, afeto, carinho, nós estamos semelhantes ao exemplo citado. Sabe por quê? Porque quer riqueza maior que existe dentro de nós que se chama amor próprio. Nós temos que nos amar, em primeiro lugar. Nós temos que nos gostar. Quando imploramos, quando chantageamos alguém para que a pessoa não nos deixe, para que a pessoa não nos abandone, estamos implorando, estamos nos rastejando. Como vermes. Desculpe-me o termo, mas é assim. Como vermes. E nós não somos vermes. Nós temos o amor próprio dentro de nós. Nós temos uma joia preciosa dentro de nós, essa riqueza dentro de nós, que é o nosso amor próprio, que é a nossa autoestima. E nós vamos, então, agora, mendigar algo, sendo que isso que estamos mendigando, nós temos de sobra dentro de nós. Valorize-se. Respeite-se. Goste-se. Como que você vai querer que alguém ame de fato e verdadeiramente você, quando você não se ama? Como que você vai querer que alguém, de fato, respeite você como você é, quando você não se respeita e foge da sua própria essência? Como que você vai querer que alguém lhe compreenda, quando você não se compreende? Como você vai querer que alguém, de fato, goste de você, quando você não se gosta? Vamos cultivar o nosso jardim. Como diz Mário Quintana, não corra atrás das borboletas. Dá trabalho, não é? Ficar correndo atrás das borboletas. A gente vai ficar extremamente cansado. E, por vezes, elas fugirão. cultive o seu jardim. Cultive o seu jardim. Goste-se. Ame-se. Tenha amor próprio. Cultive o seu jardim. E as borboletas virão até você. E aí, você não vai encontrar quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Pense nisso. Forte abraço. Goste-se. Goste-se. E aí,